E ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta que o motorista de uma BMW perdeu o controle do carro, a BR-277, só parou no muro de uma casa. O Thiago Silva voltou ao local do acidente, veja só. Nesta quarta-feira a gente retornou aqui ao conjunto Nemari 3 em São José dos Pinhais. As imagens são impressionantes de um grave acidente registrado ontem por aqui. A casa onde mora a família está assim parcialmente destruída. A gente pode observar nas imagens que o motorista de uma BMW perde o controle do carro, ele sai voando, ele bate no telhado da residência, atinge ali parte do banheiro, ele desvia daquela estrutura de metal que sustenta um banner aqui e o motorista vai parar na parte de trás da residência. Estou com o seu João, mora aqui no terreno, essa casa da frente é a casa do filho dele, ele mora na casa de trás. Ô seu João, é impressionante o que aconteceu ontem aqui. Foi impressionante, foi um livramento que Deus deu, que sem tamanho os netos estavam dentro da casa. As crianças estavam na casa? Estavam dentro da casa dormindo ainda. E aí vocês escutaram só a pancada? Só a pancada, quando ele bateu no poste primeiro, naquele poste ali, ele arrancou tudo aqui e foi lá para a valeta daí, ele foi voando. Quebrou o poste no meio? E que arrancou o portão, a área que tinha na frente também que levou tudo. Foi levando tudo? Foi levando tudo pela frente. Muita velocidade? Muito, muito. E devia estar uns 200 km por hora, porque não é impossível. Nunca viu uma situação igual a essa? Nunca vi uma situação igual a essa. Primeira vez. Assustador. Muito, muito assustador. Nós fomos muito assustados. O senhor está com prejuízo aí por enquanto, né? É, por enquanto está o prejuízo. Às vezes falaram que vão assumir o prejuízo que deu ali, eles que vão pagar tudo. Esperamos assim que eles sejam de palavra e paguem, né? Esse é o seu João. Mora no terreno, a casa da frente é a casa do filho dele, que está trabalhando nesse exato momento. O seu João mora na casa de trás. Foi um barulho enorme, um susto grande. O carro já foi recorrido, já foi retirado, foi para o pátio da Polícia Rodoviária Federal, a BMW. A polícia, inclusive, investiga o que teria ocasionado esse acidente. E a história é essa aqui, a casa que ficou destruída depois do grave acidente.